E aí galera, aqui em Falso Perical e hoje estou aqui no mapa do Fê Marical, o mapa de Cidade Rí que eu estou fazendo com os amigos e... Estou com esses dois idiotas aqui ó, aqui atrás. E a gente vai... A gente vai apresentar o mapa aqui, véi. E é isso, é o mapa... Fala aí Fear of Cats, fala aí sobre o mapa. Sobre mais. Bom, esse aqui é a cidade que a gente fundou, né? E ela é extremamente religiosa e cristão, a gente tem até uma igreja ali. Uma cruz aqui ó, que foi a primeira construção do mapa aqui ó. Verdade, né? A primeira construção foi uma cruz. Logo no Spawn. É mano, é pra marcar o Spawn a gente fez isso aqui mano, aí acabou virando uma cidade. Aqui, fala aqui Fear, o que que tinha aqui? Já que você e eu, eu e o Fear fez isso. Eu e o Fear. Aqui, aqui são as carcaças do Zumbi Piposo 1 e o segundo Zumbi Piposo. Meu Deus, os parentes estão lá dentro. Ei, caralho. Enfim, né? Os parentes estão lá dentro mano, meu Deus do céu. É... Então gente, aqui tem uma ponte, que foi uma das primeiras construções também. Aqui ó, se você for ler essa placa aqui, já vai estar escrito aqui uma coisa muito legal, muito interessante. Que é a casa desse homem aqui. Homem não? Esse animal aqui é um Creeper, né véi? Que agora eu moro na... Não, eu tava com um Creeper, aí tipo, eu olhei assim pro lado, nossa, eu ia ficar um carro firme, pensei que era um Creeper mano. Mano, meu Deus do céu. Olha aqui ó, aqui na casa dele já tem uma frase que ele disse quando a gente tava jogando aqui ó. Mano, ele falou isso aqui ó gente, olha isso. Mano, eu falei? Ele falou, ele falou mano, nossa, ele falou. Aqui ó, a data, quando a gente mostrou isso aqui ó, a data aqui certinho. Caralho. A data, 25. Certinho cara. Tá certo. Ah, e aqui né? Eles estão se esquecendo do bagulho aqui mano. Ah, é verdade. Fala aí Matheus, você não falou nada Matheus, fala aí. Minha de Creeper tá mano, essa ravina aqui, cê é louco mano, a gente encontrou mais um pack de ferro aqui. Sim, sim. Mano, a gente, logo de início a gente entrou nesse mundo e já encontramos isso aqui, então a gente teve muita sorte nisso aqui cara. É, a gente nasceu ali em cima mais ou menos. A gente achou isso aqui. É. Só que era mais fechado né cara, que a gente abriu bastante essa parte aqui. Era um buraquinho só. Tem mais ferro ali. É só um buraquinho. A gente vai pegar depois, a gente vai pegar. Não deixar pra ninguém. E aqui, a coisa mais importante do server aqui ó. Como é a igrejinha aqui tá? Igrejinha. Calma aí. É, o nome da igreja é Igreja Estíveis Abençoados. É, verdade. Igrejinha só tem, só tem creme. Ah, e se você quiser fazer uma doação aqui pra igreja né, pra ajudar, é só você colocar qualquer coisa aqui. Pode ser pão, comida, pão, comida né. E o, ou o minério, não sei se é que você sabe, pra ajudar na igreja. Aqui eu não vou mostrar pra vocês que aqui é, é, só pra pessoa com classes mais altas aqui no server. Tipo nós três. E, e aqui tem a regra do, do mapa aqui. Que são os nove mandamentos. E aqui atrás é a igreja. Aqui atrás é a igreja. Eu não escrevi mandamentos. Eu vou passar diretamente pro inferno aqui. Ô, espiricão, vem cá, vem cá. Vem cá, eu não escrevi os nove mandamentos, eu escrevi os nove. Não, não. Eu tenho que arrumar esse. Os nove, cara, os, não, não, tem que deixar os nove agora. Os nove é épico. Não, agora, tá bom então, vai, tá bom. Os nove. Eu vou deixar os bobs. Os nove. Os nove. Esqueci de escrever mandamento. Aqui tem o portal pro inferno, né, não vou mostrar pra vocês, é muito pesado, tem que ter a mente muito forte pra entrar ali. Real, real. Verdade, é isso, verdade. Moro, moro, moro. Pior do que ver agora, é, mas, é isso. Ali tem a vida, a vida, a vida do Fear ali, ó. A vida do Fear ali, ó. A vida do Fear ali, mano. Eita, batista. Não vem. Fica entrando na frente, cara, meu Deus. Aqui tem a venda de, a venda ilegal do Fear of Cats aqui, ó. Lojinha de explosivos. É, mano, tem tudo a ver com ele, já dá pra perceber, né. Literalmente, mano. Quer comprar? Vocês querem comprar, ó. Não, não quero não, obrigado. O próprio, o prefeito, o prefeito, um dos caras que fundou a cidade tá fazendo isso, cara. Meu Deus. É, mano, eu tenho que ser capitalista. É, realmente, cara. Pior. Pior, pior. Tá, aqui tem a casa do Fear, nem terminou, cara, né. Ah, e o nome dos dois são parecidos. Tem o Fear, que é com F-I-I-R, e o Fear com F-E-A-R, que é um nome parecido. Também o Fear copiou teu nome, né, Fear. Fear. É esse leitinho aqui, de uma forma. Ele copiou teu nome. Mano, ele copiou. Copiou, copiou. Copião. Não, mas o que é que é isso aqui, não? Peraí. Vou aproveitar aqui no meio do vídeo, né, pra dar uma trabalhada aqui, pra pegar meus... Sim, mas você não terminou nem de apresentar o modo ou acaba de empenhar? Bora logo. Enfim, né, mano, né. Aqui tem a... o observatório que nem tá terminado de funcionar. Uma torre de vigia aí. Mano, é assim, eu tô apresentando... Com medo, você tá se incomendo aí? Não tem comida, véi. A gente tá morrendo de fome aqui, mano. A gente tá muito pobre aqui nesse... Toma aqui, toma aqui. De comida. Valeu. Ô, louco. Que isso. Nossa, eu achei que era um monte, era só sete, véi. Agora eu me entendi, né. Não, mas eu já tenho 20, eu já tenho 20. Tô louco. Mas vai render muito mais. Vocês não sabem de onde a gente tirou esses pão daqui, galera. Nunca vão saber. A gente tem o nosso... Nunca. O nosso marketing. Marketing, não, né. Esqueci a palavra. É, e tem que doar pão, mano. Tem que doar pão. Depois vocês vão lá e doam. Doam tudo o que você pode. Assim, o mínimo. Nem que for o seu mínimo, porque a igreja pede, né. A igreja precisa, necessita. É, tem que doar seu salário base. Pra ajudar a palavra do Nott. É, a palavra do Nott. Pra levar a palavra do Nott para mais lugares. Pra apresentar o resto do mundo aqui. Ah, e também o padre aqui. Ele é o padre, além de ser um dos fundadores da cidade. Sim, é verdade. Sim, eu sou o padre. É o padre, ele cuida muito de lá. Tem uma fotografia dele lá na igreja, né. Sim. Tem uma fotografia aqui. Ele mesmo, ele pintou. Ele pintou duas fotografias lá. Ah, é isso, gente. O que mais que a gente vai mostrar? Eu não vou mostrar nossas casas, porque... É uma coisa mais pessoal, né. Mas pode mostrar a sua ideia. É a casa do Matheus que tá aqui em cima, né. Vou mostrar só por mostrar assim, ó, ali, a casa do Matheus, a casa do Matheus, a casa do que é ali, mas com a minha mais curtida de todas. Eu quero mostrar a minha, vai, vem, 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 vem. Beleza, beleza. Manon, vou correr aqui, vai, vem. Caraca, galera, que legal, que legal, que legal. Que legal esse mal. Mano, minha casa tá ficando muito linda, cara, olha isso. Nossa, que legal. Aí eu vou fazer o primeiro andar no bagulho, mano. Olha, onde é que... Sim, nossa, cara. Moderna. Tá fruto, tá ficando... Até chorei aqui, até chorei. Cara, tá precisando da casa do Benji, né, não sei. Não, agora olha isso aqui. Olha a casa do Igor aqui, mano. Ô, velho, não é pra mostrar não, cara. Eu vou ter que mostrar. Olha a minha casa ali. Aconteceu. Que que foi isso? Que que foi isso? Ô, na minha visão, isso nem foi muito bom, cara. Meu Deus, eu dei um tapão no cara. Eu só saí voando, velho. Ô, não é pra entrar aí, cara. Não quero mostrar a minha casa, não. Sai daí. Aqui é a minha casa, é a minha casa, galerinha. Deixa eu pegar o zentinho aqui. Não, 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 não. Não, volta, volta. Vai, daqui. Ai. É, os caras ficam roubando, mano. Olha os caras... Não, são os corruptos mesmo, hein. Enfim. Eu roubando, eu sou o padre. É, o padre mais depressivo, né. Ficar se matando por fome. Não, mas eu já parei de fazer essas coisas. Tem que parar, mano. Tem que ser um exemplo pra sociedade. Exatamente. Tá, e é isso, né, gente. Que a gente queria mostrar. Olha a igreja aqui de cima, mano. Olha a igreja aqui de cima. Cadê vocês? Não, vem cá. Caraca, os caras estão lá na caixa prega, fi. É, eu vou ativar a música do Mindy só pra ter uma trilha sonora no vídeo. Aí. Pronto. Mano, olha a igreja aqui de cima, mano. Tá terminando o teto, tá, galera? Sim, sim. Tem construção, galera. Tem construção. E é isso, né, gente. É isso, é isso. Acabou. Acabou aqui. Tem alguma última palavra aí, vocês? Ah. É uma palavra que eu tenho é que... Se não te quiser... Entre no servidor e jogue com as devidas regras dadas a você. Mandamentos. Ô, Seferical, se não te quiser a gente vai ter mais integrantes nesse mapa. Sim. Ah, e também se vocês quiserem que a gente abra esse mapa aí pra você jogar, a gente... Sei lá, faça uma... Cria um servidor, não sei. Eu nem sei como é que faz, tá? Só tô... Só fazer... Abrir uma live e dar o IP. É, se vocês quiserem, né? A gente faça live jogando esse mapa, etc. Vocês entram aqui pra construir. Ô, mas se vocês... Se vocês grifarem, mano... O Mott não vai perdoar, hein? Mano, vai ter muito grife, velho. Já tô falando. Mano, se tiver grife, você sabe que a cidade vai se rebelar, né? Contra você. Você aí que está pensando em grifar o Pedrinho. Pedrinho. Que caralho é do nada. Eu quero inventar o nome. É, mano. Nós já temos um monte de fome de nome. Nomes mais usados no Brasil. João, Pedro, é... Lucas, é... Gustavo, vocês aí. Mateus. Não você, tá? É isso. Falou, falou, galera. Tchau. 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 É isso. Falou, tchau. Nossa, tanto tchau, né? Incrível.